Bom gente, hoje a gente vai fazer uma sobremesa se chamada marido gelado para os idosos, onde a minha avó trabalha. Ela trabalha no lar de idosos e a gente quer muito divulgar, nós queremos muito que vocês divulguem esse vídeo com muitas pessoas pra ajudar a gente ter condições pra fazer muita mais coisas para eles, que eles são muito importantes, né? Então, ajuda a gente a divulgar esse vídeo, compartilha com amigos, amigas, família, vizinho, pra gente conseguir fazer mais gostosuras igual essa daqui. Se vocês querem a receita, a receita está na descrição, no link da descrição e nos comentários. Minha avó começou enchendo essa formona aqui, olha como vocês podem ver, essa formona aqui com essas bolachas aqui, ó. Tá vendo? Eles são assim. Vou pegar uma aqui. Agora voltamos aqui de novo, né? Minha avó começou aqui com os ovos, ela está separando a gema e a clara. Só vai a gema. Só vai a gema. Só vai a gema. Só vai a gema. Quando a minha vó terminar aqui de separar, eu já volto Agora nós vamos medir o leite A clara bem linda E a receita Agora, gente, nós vamos medir aqui o leite E aqui a gema Oito xícaras Oito xícaras de leite Porque esse daqui Vai ser o de chocolate ou o branco? Esse daqui vai ser o branco e esse daqui de chocolate A mesma medida Três 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 Porque, olha aqui, isso daqui vai... Esses dois aqui, ó, vai ser diferente. Vocês têm que ter dois pratinhos que o Nesquik nós vamos usar. É melhor, gente, vocês usarem o Nesquik, porque o Nesquik não é tão doce. Pra sobremesa não ficar tão doce. Você coloca esse daqui, já fica docinho. Agora vamos mexer pra fazer o chocolate, mais oito xícaras. Oito xícaras. Aqui, ó. Isso daqui são os ingredientes. Um, dois, três, quatro. Já estava na quarta. Um, dois, três, quatro, cinco. O fogo ainda não tá ligado, gente, ó. Não tá ligado ainda. Um, dois, três, sete. A oitava, a gente põe de mel pra misturar o amido. Uhum, que esse daqui vai ser tipo o chocolate e aquele lá vai ser o branquinho. Como vou relembrar aqui vocês, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra ajudar a gente, né? Porque pra gente ter condição pra fazer muitas comidas para os idosos. Onde a minha avó trabalha, na casa, no lar de idosos. Agora tem as duas latas de leite condensado. Nós estamos usando esse leite condensado aí. Vou mostrar já já. Esse daqui, ó. Ó, ele não tá ligado o fogo, mas ele não tá ligado aqui aqui. Esse daqui são todos os ingredientes. Então, vocês leem aí, vou deixar aqui mostrando pra vocês verem. Esse daqui é a maioria do que nós vamos precisar. E ali também. Olha aqui a forma. Esse leite tá fora, ó. Não vou usar mais? Tá. Estamos procurando esse leite. Uma latinha de leite condensado, as duas, né? Vai duas caixinhas de leite condensado nessa vasilha aqui, ó. Nessa panela aqui. No branco. No branco. No branco vai duas caixinhas. Duas latinhas. O fogão tá em nove. Nove é a temperatura. Acho que máxima nesse fogão. Aqui o ar. Aqui. Já tem o de chocolate, o de branco, o branquinho. Agora vai seguir misturando. As gemas vão para cá. Todas elas vão pro branco. O branco e o de chocolate, eles são totalmente diferentes. Gente, preparo. Porque olha aqui. A gente não adicionou leite condensado nesse. Não adicionou gema. Vamos seguir misturando aqui. Enquanto misturamos, a gente vai colocar... Um. Tá. Duas. Três. A gente vai colocar amigas de milho. Quatro. Cinco. Seis. A gente vai colocar seis... Seis colheres de amigas de milho. Seis colheres de amigas de milho. Nesse daqui. Nosso... Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis em cada. Amigas de milho, hein, gente? Seguimos misturando. Não adicionamos nada. E assim tá ficando, olha. Vamos até ferver. É, vamos misturar até ferver. Aqui, ó. Essa eu já pude falar para o pão mais. Agora no outro é seis, é quatro colheres de supa de açúcar. Só leite e o amigas de milho. Seis colheres. Agora seguimos para açúcar. Quantas colheres? Esse açúcar só vai no chocolate. É açúcar só no chocolate, hein, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pôr um a mais porque o chocolate que eu tô usando é armário. Ele é sem doce. Ele não tem doce. Por isso que é bom vocês usarem algum chocolate que não tem muito doce. Igual o Todd. Todd e Nescau tem muito doce. E aí se vocês colocarem, vai ficar muito doce, né? Mas o Nesquik não tem doce. Agora esse Nesquik aqui, ó, não tem muito doce e ainda não tem vitamina. Agora vamos começar a misturar esse daqui também. Até pra ver. Agora vamos misturar o Nesquik. Vamos colocar o Nesquik nesse daqui. É dez colheres. Dez colheres de Nesquik. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a gente vai misturar esse daqui. E esse daqui continua misturando. Sem parar, gente. Não para. Porque se vocês parar, vai encaroçar. E não é muito bom. Tem que misturar, misturar. Agora vamos para a próxima. Olha como é que tá ficando isto. Vamos para... Olha isso. Quando a gente voltei aqui, a gente colocou este, tudo que estava aqui, aqui dentro do canto. E agora vai engrossar. Vai começar a engrossar. Daqui a pouco a gente, quando aquele lá estiver provido, a gente vai colocar este daqui naquele lá. E aí. No chocolate. A gente tem que ficar mexendo. Não pode grudar no canto. Se você estiver misturando e você sentir que tá duro, você vai grudar no canto. Não pode deixar o canto ficar durinho, porque senão não quer grudar. E a gente já volta. Agora este daqui já é o branco. Ele tem que ficar nesses bem molinhos, né? Para os idosos, olha, este aqui é o branco. Agora é só falta de encerrar. E aí, depois que vocês colocam este, vocês colocam bolacha. E aí, quando vocês terminam de pôr bolacha, vocês colocam o de chocolate. Depois do chocolate, você pode pôr aquele chantilly, né? Chantilly e os morangos. Com os morangos para enfeitar. Agora nós vamos encher este aí de bolacha. Vamos colocar... A pôr de bolacha, o de chocolate. Vamos encher de bolacha e vamos encher de... Abaixou o fogo? De chocolate. Abaixou. Bem quente, porque vocês não podem... É, vocês não podem colocar isso aí quando estiver frio. Vocês não precisam esperar. Ah, é porque tá quente, vou esperar esfriar. Não, vocês têm que colocar quente, porque aí você derrete as bolachas. E aí você vai ficar, ó... Olha isso. Meu Deus. E aí nós vamos encher... Ah, acho que o madeiro... Nós vamos fazer... Nós só vamos colocar e já já vou. Vocês têm que esperar um pouquinho. É esfriar pra vocês colocarem na geladeira. Olha o tamanho disso daqui. Nós vamos esperar esfriar um pouquinho e aí a gente vai colocar na geladeira. E aí nós vamos tirar um Rachidão. E aí nós vamos lá. E aí nós vamos lá. E aí nós vamos lá. E aí quando você termina, você deixa o geladeiro na geladeira, deixa eu colocar isso na geladeira. E esse foi o resultado. E aí 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 Tchau.